Olá meus amores, tudo bem com vocês? Todos prontos para mais uma atividade? Então vamos lá! Hoje nós vamos trabalhar novamente o em cima e embaixo, tá? E para isso nós vamos precisar dessa folha aqui e a Tia Day enviou esse envelopinho que está escrito atividade em cima e embaixo. Olha só, a nossa amiguinha vai dar uma festa e ela está ajudando a mamãe a organizar a festa. Aqui dentro tem várias coisas, tem bolos e brinquedos. Em cima da mesa vocês vão colar o bolo, acha a figurinha do bolo, pinta ela bem bonita e cola em cima da mesa. Embaixo da mesa vocês vão colocar os brinquedos dela, tá bom? E depois vocês podem pintar a menina, podem pintar a mesa, vocês podem fazer bexiga, o que vocês quiserem na decoração da festa, tá? Um grande beijo e até a nossa próxima atividade. Tchau, tchau!